A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais completou 50 anos em Mossoró e realizou uma programação comemorativa na sede da instituição. Na oportunidade, recebeu também a presença de ex-diretores e autoridades municipais. Um evento comemorativo aos 50 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, realizado na manhã desta quinta. A instituição é responsável pelo trabalho de educação e coordenação de uma equipe multiprofissional para atendimento de pessoas com deficiência em Mossoró e região. Em 50 anos da APAI, você assumindo esse ano a presidência da instituição. Qual é a prioridade da APAI? Qual é a real necessidade hoje da instituição? A intenção da APAI é continuar crescendo, promovendo a inclusão dos deficiências intelectuais e múltiplos. E a dificuldade da APAI é a dificuldade de todo brasileiro, que é uma questão financeira, já que a APAI sobrevive muito e exclusivamente em doações. Então, faço o convite para quem não conhece a instituição conhecer, passe a colaborar, seja por forma financeira ou voluntariada. E a intenção é sempre essa, sempre manter a inclusão social de todos que fazem parte. São cinco décadas de história, 50 anos de uma trajetória que se confunde com a trajetória de muitos usuários que aqui fazem parte. Por isso, nesse aniversário, é importante que a palavra seja dada aos familiares e usuários da instituição, que trabalhe o fortalecimento da inclusão, não só em Mossoró, mas também na região. A APAI, não tenho dúvida, sociedade de um modo geral. Ela é muito importante, não só para eles como nós, familiares. É um momento em que nós iniciamos com todos os atendimentos preliminares, para que eles possam se desenvolver mais ainda. Olha só o Ícaro participando das comemorações ao lado da Mamãe Verinha. O evento foi prestigiado por ex-diretores, autoridades municipais e representantes da APAI Nacional e da Federação das APAI do Rio Grande do Norte. Durante a solenidade, a TCM também foi representada por Macília Diniz, como instituição apoiadora da associação. O prefeito Alisson Bezerra falou sobre um projeto de fomento e a possibilidade de fortalecer a parceria com a instituição, que é filantrópica e depende de doações e repasses financeiros. Também para anunciar um termo de fomento, nós queremos dar um apoio direto, financeiro à APAI, para que possa tocar ali suas atividades. Então hoje nós vamos fazer esse anúncio aqui também para a APAI e dizer também que nós estamos trabalhando em um grande programa de inclusão para a cidade de Mossoró. Nós queremos que a cidade de Mossoró seja uma cidade inclusiva, uma cidade que trabalhe realmente a inclusão no seu dia a dia. Hoje nós temos um neuropediatra que antes não tinha, hoje é uma realidade. Neuropediatra tem no CER, o centro de reabilitação que nós abrimos, abrimos para as pessoas cadeirantes, abrimos para as pessoas que precisavam da sua fisioterapia, precisavam do neuropediatra. Hoje nós temos um psiquiatra infantil, também foi nós que conseguimos abrir, ou seja, há um trabalho voltado diretamente à parte da saúde. O diretor da APAI reforçou a importância das doações e também dessa parceria com o poder público. Hoje a gente está querendo estreitar os laços com a prefeitura, não só de Mossoró, mas como todas as outras prefeituras que a APAI assiste, porque além de Mossoró a gente atinge outras cinco cidades que não possuem APAI próprias, como Tibau, Gumerador de Serra Rosada, Apodi, Baraúna, Serra do Melo. Então estamos caminhando para estreitar esses laços.